Você não vale nada mais só que isso de você Você não vale nada mais só que isso de você Tudo que eu queria era saber porquê Você não vale nada mais só que isso de você Você não vale nada mais só que isso de você Tudo que eu queria era saber porquê Tudo que eu queria era saber porquê Você trinta comigo, vai que sou minha vida Me fiz sofrimento, não tem explicação Já fiz quase tudo, tentando te esquecer Pelo ao lado, eu não posso me acabar na mão Se eu sei que é de barata, não quero mais Eu não sei, eu não sei, eu não sei Vejo meu coração, aí já não me quero Amor, me derrubo, me perdoa, tô morrendo Me dá uma explicação, mulher! Por favor! Eu quero ver você sofrer Só pra deixar de ser ruim Eu vou fazer você chorar, se ninguém quer Ficar correndo atrás de mim Eu quero ver você sofrer Só pra deixar de ser ruim Eu vou fazer você chorar, se humilhar Ficar correndo atrás de mim Você não vale nada mais só que isso de você Você não vale nada mais só que isso de você